O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser de vistos por eles, caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejas como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Mas, em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuar, diz, não fiquei com um rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje Jesus nos ensina a viver, porque por isso Jesus é o mestre, porque ele nos ensina a viver segundo os mandamentos da lei de Deus. Que para muitas pessoas é difícil. Por que é difícil? Porque estão apegadas a outras coisas, que não o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. seja a ambição desmedida, seja uma sexualidade desenfreada, seja as drogas, seja a própria soberba, o próprio egoísmo. E aqui no Evangelho, Jesus nos ensina a viver, até mesmo a viver com autenticidade a nossa fé. Nós vimos que Jesus, ele insiste num ponto muito importante. Nós temos que ter coerência de vida. Coerência entre o que nós praticamos, o que nós falamos, o que nós falamos e praticamos. Então é preciso ser cristão na radicalidade do termo. Não podemos ser hipócritas como o de Jesus. Hipocrisia vem da palavra grega... Deixa eu ver se eu me lembro do meu grego, né? Eu não sou especialista em língua grega, né? É helenista. Olha que chique, né? Fulano, você é o quê? Eu sou especialista em língua grega, eu sou helenista. Né? Mas eu estudei um pouquinho de grego. Deixa eu ver. Vou puxar aqui pela memória. We... We... Hippocrisis. Pelo latim, hipocris... Hipócrisis. Que quer dizer fingimento. Fingimento. Então, o hipócrita é o fingidor. Esse termo vem do teatro. Porque no teatro, o ator representa uma coisa que ele não é. Para ele ser bom ator, ele não pode representar ele mesmo. Seria um erro fatal. Então, o ator, ele tem que representar o que ele não é. Então, muitas vezes, algumas pessoas que não querem seguir Jesus, mas querem bancar o bom discípulo, o bom missionário. E aí, cria um personagem, sabe? Por exemplo, reúne a turma, vem na quarta-feira na adoração. Mas sexta-feira... Hum? Hein? Onde é que você encontra essa criatura? Está em casa, dormindo. Dorme cedo. É? E aí, dorme cedo, sai na calada da noite e vai parar... Night. Vai pra night. Sabe? Você não encontra a pessoa à noite porque ela está onde? No dark room. Sabe? Eu ouvi falar do dark room? O quarto das trevas. Aquelas baladas mais profanas. Mais assim, do jeito que o diabo gosta. É... Tem um dark room. Dark room. Está vendo? Guarda as trevas. Imagina o que acontece lá com esse nome. Hein? Pois é. Então... Essa pessoa quer enganar a quem? A você, a minha família, a comunidade. Mas a Jesus, ela não engana. E eles sabem onde ela está. Então, nós temos que ter coerência de vida. O que não quer dizer que às vezes você vai escorregar. Que às vezes você não vai fraquejar. Que às vezes você não vai sofrer uma tentação. Você vai passar por isso. Você vai ter um vacilo. Mas sempre devemos buscar a coerência com o Evangelho. Viver o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre devemos estar nos levantando das nossas quedas. Sempre devemos estar buscando seguir Jesus. E abandonar as nossas más inclinações. E não é uma tarefa fácil. Porque diz o livro da sabedoria. Que o esplendor do mal. Obscurece a consciência do bem. Então, temos que ficar alertas. Para não deixar o mal nos cegar. Nos envolver. Nos seduzir. Ao ponto de nós pensarmos que estamos corretos. Cair sobre o domínio do mal. É uma coisa terrível. Então, nós precisamos. Seguir Jesus. Em todos os momentos da nossa vida. Especialmente na juventude. Porque na juventude. Quando você tem 12, 13, 14, 15 anos. Tudo é novidade. Tudo é um mundo novo. Você está com 18 anos. Hoje você é de menor. Aí você faz 18 anos. Amanhã. E sexta-feira você é de maior. Uau! Que beleza, né? Mãe, estou indo. Vai para onde? Estou indo, mãe. Tchau. Mas o que é isso? Quando eu moro sozinho. Sou de maior agora. Pai, se eu não voltar em dois dias. O senhor entra em pânico. Pode ir na polícia. Porque aí precisa de dois dias. Para alguém declarar. Que outra pessoa sumiu, né? Com 24 horas. Não adianta chegar lá na delegacia. Ai, meu filhinho. Doutor, meu filhinho desapareceu. Meu filhinho. Desde o... Não, minha filha. Então espere mais um dia. Sabia dessa? Então, nessa idade, a idade do filho pródigo. Do 12 aos 25 anos. 26, 27. Nós precisamos nos guiar pelo evangelho. Nós precisamos caminhar com Jesus. Em Cristo, por Cristo e com Cristo. Especialmente quando nós vamos entrar em ambientes fora da nossa família. Porque na nossa família, no ensino médio, a escola, a família, elas nos protegem. Mas quando você chega na universidade, no mundo do trabalho, você está por conta. E de repente está lá. Você é garota, você é garoto. Adulto, diante do mundo. E ser adulto não é só ser livre. É responder pelos seus atos. Perante Deus e perante os homens. Está vendo? Fim do patrocínio, né? Papai Banca até, né? Uns 18. E aí, e agora? Tem que ir à luta. E nós precisamos estar alicerçados em Jesus. Alicerçados em Jesus. Nos fortalecer em Jesus. O salmo da missa de hoje, salmo 30, diz assim. O refrão. Fortalecei os corações, vós que é o Senhor, vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Versículo 24, salmo 30. Ele guarda com carinho os seus fiéis. Então, nós que somos discípulos, missionários, nós que somos seguidores de Jesus, nós que somos batizados, membros do corpo de Cristo, tudo que nós formos fazer, nós devemos perguntar a Jesus. Jesus, isto é certo? Jesus, será que no meu namoro é certo? Beijo, beijão de língua. Logo no primeiro encontro, você conheceu o rapaz hoje ou conheceu a pessoa? Conheceu o rapaz hoje, não sabe nem quem é, sabe nem se ele escovou os dentes, né? E já vai... Não dá, né? Tem que ter precaução, né minha filha? Hum? Se você pegar um sapinho, hein? Jesus, será que no meu namoro cabe pegação? Hum? Hein? Pega aqui, pega com lá, pega aqui, pega com lá, passa a mão ali. Hein? Será que esse tipo de namoro é o namoro que Jesus recomenda? Ai! Menina, o que foi isso? Ai, eu queria ver o que você tinha aqui embaixo. Hã? E no trabalho? Também nós temos que ter a luz de Cristo. E na nossa vida espiritual? Jesus deu uma série de recomendações ali, não é? Jesus não condena o jejum. Ele pede que você não fique fazendo exibição, não é? Diácono Carlos! Diácono Carlos! Diácono Carlos! Tem 15 dias que eu não como nada. Por amor a Jesus que eu estou fazendo isso, viu? Ei! Isso é um jejum que agrada a Jesus? Não! Você pode fazer o jejum. Mas você arruma. Ninguém precisa ficar sabendo. Está entendendo? Você já repararam que hoje em dia as pessoas gostam de exibir a sua vida? Né? Acorda, bate uma foto e diz. Estou acordando. Ah! Agora eu estou comendo bolo. Ah! Quem é que quer saber disso? Alô? Alô? Acorda Alice. Quem é que quer saber disso? Jesus manda ser discreto. Na oração. Você pode rezar. É bom rezar. É bom orar. Mas quando você tiver que pedir alguma coisa a Jesus, vá para ele. Vá lá. Entre no seu quarto. Fale com ele. O bem que você... O bem que a mão direita de Jesus... Que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Está certo? Você não precisa. Deus está vendo? Você precisa botar... Olha gente, estou trazendo aqui para os pobres, ó. Estou trazendo uma tonelada. Ó. Eu sou rico, eu posso trazer uma tonelada. Está vendo? Uma tonelada de alimentos, tá? Sou eu que estou trazendo, viu? Está vendo? Eu posso. Você não pode, pobreza. Eu ajudo. Você não ajuda. Jesus não quer esse tipo de exibicionismo. Por isso nós temos que ser coerentes com a nossa fé cristã. É certo você estar aqui hoje, na adoração, e sexta-feira estar na balada? Na balada... Não tem nenhum problema você ir numa festa familiar, sadia. Não é? Mas você precisa entrar no darkroom? Você precisa comprar drogas? Hein? Você sabe qual é a única aplicação da cocaína na medicina? Sabe para que os médicos usam cocaína? Sabe qual é o caso que eles usam? Sabe, Diaco? Não? Não sabe? Pessoal do Facebook sabe, hein? Eu posso estar errado. Hein? Deixa eu ver. O que o senhor acha? Agora qual é o uso da medicina? Neste assunto eu não domino, mas alguém já falou, já escutei em algum lugar aí, que a cocaína é usada como drogas para ser misturado em algum outro tipo de remédios, para tirar dores do corpo, coisa por aí. Não sei bem se é isto mesmo. Bom, vocês que estudam medicina aí, corrijam se a gente estiver errado na informação que vai dar. Só se usa para o câncer terminal generalizado, câncer terminal generalizado, para paliativo. Você já pensou a potência desse remédio? É uma bomba atômica. E você vai, você sadia o jovem. Você vai botar uma bomba atômica dessa dentro do seu corpo? Para quê? Tem que estar muito doido, né? Então é um caso assim extremíssimo. E não é nem para curar, é só para aliviar as dores. Enquanto a pessoa morre, para a pessoa não morrer gritando desesperada. Então nós temos que perguntar a Jesus sempre o que é certo e o que é errado. Porque ele vai nos dizer, o nosso grande problema em qualquer idade, seja a criança, seja o jovem, seja o adolescente, o jovem, o adulto, o velho, é não perguntar a Jesus o que é certo e o que é errado. Aonde você ir? E está ali no evangelho. Está ali, tem os dez mandamentos. Dez mandamentos que nos guiam na vida. Nós sabendo e procurando praticar ele, dá tudo certo. Agora nós não podemos querer levar a vida dupla. Não podemos querer levar a vida dupla. Nós temos que buscar seguir o evangelho. Porque há muitas pessoas que levam vida dupla. Vou dar um exemplo. Nós temos na Câmara de Direito Federal, mais ou menos, 300 deputados católicos. Se a gente for fazer uma enquete, uma pesquisa, para saber desses 300, como tem sido nos últimos anos, a votação deles em vários temas, ou o comportamento deles como homens públicos, nós vamos ver que eles não estão se comportando segundo o evangelho. É muito simples. Como é que quase se empurra, quase aprovavam a ideologia de gênero na educação pública? Tendo 300 deputados católicos na Câmara Federal. As pessoas que propuseram esses projetos, deviam ter pensado, não, tem 300 deputados católicos, eles não vão aprovar nunca o nosso projeto, não vão nem perder meu tempo. E só não aprovaram com o voto destes, porque a juventude católica se levantou, se mobilizou em todo o Brasil, da gente tomar susto. Então, nós temos que viver coerentemente. O evangelho, minha gente, é para a vida. Eu não posso viver o evangelho só dentro da igreja, e pisou na rua, morreu cristão. Eu tenho que levar o evangelho para a minha vida, para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, para a minha vida escolar, para a minha vida profissional. Se eu sou um deputado, ou um senador, ou um governador católico, cristão, eu tenho que viver segundo os princípios do evangelho. Governar segundo os princípios do evangelho. A economia tem que ser guiada pelos princípios do evangelho. As ciências, as artes, a cultura. Nós temos que levar o sal do evangelho. Nós temos que levar a luz de Cristo. Não adianta. Não adianta nós tentarmos mudar o mundo, se eu não mudo o meu procedimento. Está entendendo? E Jesus quer isso, que a gente caminhe com Ele. Diga para o seu irmão, que está do seu lado. Ei, Jesus quer que você caminhe com Ele. Você aí do Face, Jesus quer que você caminhe com Ele. Diácono Carlos, Jesus quer que o Senhor caminhe com Ele. Jesus quer que o Senhor caminhe com Ele. Está vendo? Você disse para o seu irmão? Diga, diga de novo. Evangelize. Está vendo? Jesus quer que você seja um cristão para valer. Diga para o seu irmão que está do seu lado. O que é que Jesus quer de nós? Que nós caminhemos com Ele. Jesus disse, Vós sereis meus amigos, se seguirdes os meus mandamentos. Dá para cantar? Vós sereis os meus amigos, se seguirdes os meus mandamentos. Vocês lembram dessa música? Canta aí um pedaço de um ministério. Prova de amor maior não há Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes os meus preceitos. Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Perdoar a vida pelo irmão. Você cantando com seu irmão. Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Prova de amor maior não há Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Perdoar a vida pelo irmão. Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Vós sereis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.